Os senhores da Paraíba, com o apoio da Verdeza Civil, do projeto Golfinho aqui. Parabéns a todos, né? Principalmente o nosso prefeito Arão, com a falta de tempo de ver aqui, o Conceição. O município é grande, né? E tem seus representantes de Conceição, Ney Serafim e o Alexandre. E logo após a administração do esporte também, que está com o Julinho, junto com a sua equipe. Principalmente, está lá os dois craques de bola. E o Julinho também é um craque de bola, um goleiro. O Índio e o Mico, que veio aqui representar ele, que estava resolvendo os problemas do campo lá. Teve uma reformazinha lá, melhorando. Nova administração, tudo melhor, né? E aqui está o projeto Golfinho, que todos participam, né? Olha aí, que maravilha. As mães participando, as consultoras, as professoras. Isso aí é um trabalho de base aqui em Conceição Jacaraí. Prefeito Arão, está de parabéns. O que falta agora é os vereadores virem aqui fazer uma visita, fazer uma escalinha. Vamos lá em Conceição, porque vai as praias, é só escalar. Vamos ver como é que está as praias, vamos ver como é que está esse estado. Para fazer, né? Até, possivelmente, nas praias, nas cidades aqui. Aqui, principalmente, que é o segundo distrito, é a última cidade de Conceição, de Mangaratiba. Quer dizer, quer dizer, é uma referência, né? Que é a divisa com o H3. Tem que ser vista com bons olhos. Tem várias, mas essa aqui fica guardada, porque é a última. É a última. Segundo distrito de Mangaratiba é aqui. Cinquenta, cem metros depois, já é... Já virou. E ali abandonado, mas falta de visita. Já viu um vereador aí, que mora aqui, sumiu, mas está vindo aí. É bom ele se motivar, entendeu? Ou com o seu futuro candidato, ou mesmo candidato futuro aí, para olhar mais para aqui, para Conceição, porque ele pode ter falado o que está fazendo, mas nós, por exemplo, como diz o ditado popular, quem não é visto, não é lembrado. Ele é carismático, maravilhoso, abençoado. Em nome de Jesus. Ele pode começar com um projeto, ele vai ver esses vídeos, né, vereador? Ele vai ver isso aí. E outros vereadores, vem aqui fazer um... Quem sabe fazer uma câmera comunitária aqui em Conceição, para pensar aqui com moradores de problema daqui. Não é mesmo que fosse um lije ansezinho, mas levasse as reclamações, reivindicações, o que possível ser feito, as reivindicações poderiam ser feitas. Como vocês têm associação aqui, tem essas administrações que podem fazer isso. Bem, olha aí o Projeto Golfinho, que trabalho maravilhoso. Voltar para o Projeto Golfinho, que é muito melhor. Olha aí que coisa linda, ó. Parabéns, prefeito. Parabéns para toda a equipe que participou e para assistir. Parabéns para o trabalho social também do NERC Arneiva. E tem o trabalho aqui também, junto social. E ela representa uma vereadora também, né. E nós vamos ter que um dia ter o privilégio de ver essas pessoas passeando aqui na praia. Vou fazer melhor. Vou fazer uma visita à Praia de Gratucato, vai ver a organização, a administração, como é que é. Como é que é? Ah, a praia é limpa. Ah, mas aqui é aberto para todo mundo, lá é fechado. Tudo bem, mas nada se inventa. Tudo se copia. Edinho, você é um cara guerreiro, meu irmão. Você é um cara político bom. Vamos lá, Edinho. Faz uma visita aqui também, irmão.